Como é seu nome completo? Maria Cristina da Silva Barbosa. O que estava acontecendo, Cristina? Eu recebi a notícia que eu ia ser avó de um adolescente de 16 anos. Quando eu resolvi aceitar a gravidez da minha filha, veio outra bronca. Os médicos deram um diagnóstico para a minha neta que ela teria. Miela Minigocele e hidrocefalia. É um líquido que acumula água no crânio e a coluna dela era aberta. Nascia com uma pequena fissura na coluna. Eu realmente fiquei sem chão. Eu, com a criança, com a minha de 16 anos grávida, e uma criança ia ser praticamente sem vida, sem ter movimento nas pernas, só dos troncos para cima, que ela ia se movimentar. Eu disse, olha Deus, eu não pedi para ser avó. Eu não pedi nada, já que o Senhor me deu essa criança, eu quero ela perfeita. Porque nada que o Senhor faz é imperfeito. Irmão, foi difícil, muito difícil a caminhada. Mas hoje, graças para a honra e a glória do nome de Jesus, minha neta anda, pula, canta, está aqui o vídeo dela. Aqui o quê? Deixa eu ver. Olha aqui. Espera aí. A neuro dela disse. Espera um pouquinho. A neuro falou o quê? A neuro falou que ela não ia pular, porque ela não tinha força, não tinha impulso nas pernas, e não ia andar. Está aqui, minha neta. Pulando na piscina. Gente, dá uma olhada. Eu vou pôr de novo esse vídeo no começo. Oh, Adas, olha isso daqui. Localiza aqui. Olha isso daqui, gente. Hidroencefalia, que é água no cérebro, mais uma fissura na coluna, ela seria paralítica. Ou seja, a menina seria um vegetal. Ela recebeu o diagnóstico. Falou, poxa, duas bombas, né? Minha filha é 16 anos. Fica grávida, e a minha neta que vai nascer, já nasce com esse diagnóstico. Vai ser uma cruz para carregar o resto da vida, né? É, ia ser um vegetal. E essa avó, ela dobra os olhos, e ela fala, meu Deus, eu não pedi para ser avó. Ó, a menina que não ia andar pulando na piscina, minha gente. A menina que não ia andar. Olha aqui. Uma menina viva. Uma menina esperta. Que maravilha, hein? Me diga uma coisa. Esse milagre que aconteceu, qual a explicação? Qual a explicação da medicina? Olha, ninguém diz. Ninguém diz? Não, porque, assim, existem várias crianças com mielomigocele que a patologia delas realmente não anda. A minha filha tem uma coleguinha, uma colega dela em escola, que tem uma filha, o mesmo problema, quem operou foi a mesma médica, e a criança realmente não anda. Ela não anda, ela vive na ACD, fazendo fisioterapia, fazendo todos os exames, todos os processos, e ela está internada com infecção urinária. Minha neta nunca teve infecção urinária. Minha neta andou com um ano e seis meses. Irmãos, olha, eu demorei quatro anos para dar esse estímulo, porque eu não tinha oportunidade de falar. Mas hoje, eu estou sendo muito grata. Eu não mereço nada, mas Deus merece toda a honra e toda a glória. Precisou, eu vim aqui hoje para dar esse estímulo que Deus realizou na minha vida. eu sou muito grata quando eu olho minha neta andando, pulando, correndo. Eu dou graças a Deus. Eu vivo em constante agradecimento a Deus por isso. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns, Cristina. Obrigada. Obrigado.